Olá, aqui quem fala é o Mechagodzilla e hoje eu estou aqui para trazer de novo Brawl Stars para o canal. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então esse foi o vídeo e tchau!